Aí o Guttke aqui, eu já olhei né, já melhorei a dele, solar também, agora a arma, tá melhorado, aqui não, aqui está, aqui já está também, beleza, é isso aí né, antes que o jogo me troque de lugar né, que eu adoro fazer isso, vamo lá, comidinha show para todo mundo, tocha show para todo mundo, por favor que o reconhecimento nos ajude a achar esse boss muito fácil velho. Ok, tocha tá ok, comida tá ok, bandagem ok, erva ok, antiveneno ok, chave, água benta, vambora. É, todo mundo é útil, só to montando várias PT's muito loucas né. Esse é o príncipe suíno né, nem o rei suíno. É, se tivesse reconhecimento já saberia se ele está aqui em volta dessa sala tudo, aí vamo vim pra cá primeiro, e ver se a gente dá sorte no reconhecimento. Nada, opa reconhecimento aí, tá aqui em batalha, vamo lá ver. 70% a massa que eu tenho. Maravilha, não sei. Em radiança, possuímos encontrar victoria. Tem muito modificador da sua arma né, Tarantos. Pelo qual eu entendi. Que que é isso aqui? Aí eu falei, ah... É esses bichos de mod. Essa coisa horrível aqui. E o phttf... Inliterado. Gordi Cara, ele engoliu o bicho, velho Gordi Caramba Grievous Injury WTF Diva Comeu todos os cadáveres Uau Hum 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 Não, ele não me engoliu, pelo menos isso Nossa, eu não consigo usar o negócio, velho, porque ele está escondido Pior que não tem nem o fazer com ela, velho Dá para fazer o bicho aparecer? Não, sem skill Então Foda Parece aí o lixo Tem um turno escondido ainda Tem um turno escondido ainda Tem um turno escondido Tem um turno escondido Acaba Acaba, velho Não acabou ainda, mano Agora sim Desgraçado Maldito Tá fugindo, meu parceiro Tá fugindo, meu parceiro Maldito Confidência surge quando o inimigo se torna Aumenta a chance de stun e movimentação Diminui o ataque A velocidade de ataque Usando o golem, ele já não bate rápido mesmo Ataque com o loot Tem um turno escondido Tem um turno escondido Segundo Ok, ele não está em nenhuma das duas salas aqui de cima Posso voltar Para evitar esses dois combates aqui E fazer esse caminho para cá Já que eu sei que ele não está ali, né Vamos lá Tem um turno escondido Assim as blocos não é surpresa Esses tunelos predatam até os mais primeiros atletas Não é ele, mas Não é ele, mas Combate E mais uma vez um cara furtivo Cara, como é que o cara esquivou de um raio? Impossível isso Acho que ele vai fugir Prova aเข Sua formação está desτεccada Mantenha o ofensivo O grande é a arma que corta em sua própria O maior é a espécie, o maior é a glória Puxa para a tarefa, hein? Estrancada? Então abre Só ele que eu não posso pegar, bacana, hein? Sem reconhecimento É, tem que pensar que já não vale a pena acampar aqui, hein? Vamos em uma sala A próxima sala é bacana, se eles não aparecerem Ah não, é subir de novo não Esse bicho fica comendo todo mundo É a vida dele, ele come todo mundo E é isso que ele faz Grande comedor Ó, Clow Comeu E a vida dele vai aumentando, ó Vai para 51 É, mas a vida dele é comer todo mundo Opa, pegou esse agramento, pelo menos isso Opa, pegou esse agramento, pelo menos isso Opa, pegou esse agramento, pelo menos isso Já que eu vou conseguir ficar batendo nele As amigas da guerra podem ser curadas Mas nunca escutadas Mas nunca escutadas Só trocar de posição com ele aqui Ahn, você não pode trocar de posição Então eu vou jogar a cura nele ali Provavelmente eu vou ativar a porta da morte Exato E aí eu vou tirar a porta da morte com a cura Aí você tá com dois bloqueios de dano Até esse ser humaninho resolver sair do Do negócio Errou Eu vou tirar o meu bloqueio de dano no solar Boa Ahn, protege ali de novo Ahn, protege ali de novo Aí foi uma cura boa Aí foi uma cura boa Agora que não chega a vez dela Que eu não posso fazer nada Se eu passar o turno meio de estresse A cura de estresse aí só dá pra pausar uma vez Vê Que é aquela esponha da virtude Tô guardando pro boss Porque provavelmente lá o estresse vai subir muito Aeee, bem vindo amiguinhos Tá bem? Tá esperando você sair velho Vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa Carrinho de jantar Refeição repugnante É até pra limpar isso aqui Nem água benta e nem outro negócio Duvido que seja ervas E pior que era ervas E aí Inspiração e mudança Deve ser tantos Caramba Nesse lugar Deve ser Muitono Com licença Nem um olho Droga Deve ser Já Um 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 Muita comida! Muita comida! Muita comida! Tá garantido! Guarda da Morte! Caraca Golem! Tá demais hein! No momento achei que tava live gravada! Como assim? Como assim cara? Como assim cara? Caraca Golem! Tá, tem aqui o Prevenir Emboscada Noturna Mais 7% de GIT CRITICO Reduz os estressinhos em 20 Mais habilidade de cura Mais proteção Bom, já que a proteção dele é alta pra caramba Hum... 40% de GIT CRITICO Remover o sangramento Mas tem velocidade de 4 combates Tá, vamos tirar a primeira Emboscada Noturna Aí eu vou usar esse daqui Pra ganhar velocidade Que era meu dano né? Aqui... Mais 15% de chance de virtude Se tu acha cima é de 60 Muito bom! Gasta 2 Tá, perfeito! Gasta esse aqui E esse daqui pra dar proteção Vamo lá Vamo lá Ah, é que essa semana tá tendo evento da faculdade Então eu não tô tendo aula Até essa semana que vem agora Então eu consigo fazer live cedo aí durante a semana Pelo menos essa semana Tá lá o boss Tá chegando a hora Mais amiguinhos Ah, dois caras stealth Caraca Faz uma APT inteira Stealth logo 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 chato Aí Caraca Caraca Que time em velho Eu to acostumado a disso Já tem esse item aqui da capa do sol Pra trazer esse ouro aqui E é hora, meus amigos. Chegou o momento Tem que eu tô usando comida, mas vambora Tô nervoso, tô nervoso. Ah, tô usando comida na verdade é um monte Tem um monte de comida aí Você não enche vida Vamo lá Ai ai You ugly motherfucker Tá, eu não posso matar o bichinho ali Que é igual eu tô vendo É o Will Burr ali, sagrado Não toque no Will Burr Vamos usar esse aqui primeiro Mas bem que por enquanto eu vou só dar dano Esse aqui pelo visto só dá a chance de virtude De acordo com seu nível na ordem dele Aqui ninguém é da ordem do sol Nem o próprio solar, por algum motivo E aí E aí E aí E aí E aí É literalmente descobre aí Tanatos O cara meteu uns 18 críticos na minha boca Veio Só tá falando, deixa o cara bater aqui Veio Aí fica difícil Ahn Não consegue tomar porrada Provavelmente Toma cura aí Vai machucar isso aí Nossa Nem curando dava pra tancar Tá safe, tá safe Tordoadeira é quanto? 120% Vou usar esse daqui de novo Ahn Ahn Poder proteger ela com o solar Ahn Poder proteger ela com o solar O solar tem Zero de proteção Ahn 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 Esse aqui é bom usar então Criatordou ela É que se eu deixar ele bater Que ele só pode bloquear dois danos Eu preciso curar ela antes Só que se eu proteger agora também O golem não vai fazer nada Eu vou jogar raio, por Deus Na dúvida? Lightning Ahn Sangra por favor Puta, o cara resistiu velho Tem 20% de chance que o cara resistiu cara Vai ficar difícil Ahn 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 Uff Uff Não pode focar o suporte não velho Que isso Isso aí é contra as regras mano Tem um bloqueio restante Tem um bloqueio restante Se eu usar esse aqui Eu acho que Ela vira história Esse sofrer faz o que velho? Eu não sei Eu não sei, só sei que É a minha vez de novo Tá, voltou dois blocos de dano Vamo lá, vamo lá Continua dando dano por enquanto Precisamos de dano Só um pouco de vida aqui só pra sair da marca da morte Com um bloqueio de dano Vai ficar bom demais Aqui agora Ota Como é que você erra um bicho desse tamanho? Meu querido Nossa senhora Caralho mano 39 de dano Ah, tornou o cara que eu ia proteger mano Não acredito nisso Sangre na inferno Mano O cara resiste todos eles É 20% O cara resiste todas as vezes mano Olha como ela consegue pegar bloqueio de dano e cura o solar Boa, 20 cura Não que tanque o ataque dele, mas ajuda Não 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 Vai no raio mano Tá chegando Tá 70 de vida O blinderar na massa Aí é bom demais Aí é bom demais Aí é bom demais Eu consigo proteger os dois e entregar isso com o goly, mas o goly está com pouca vida Então eu vou usar esse aqui para aumentar a proteção dele de novo Aí tá full life Aí depois eu uso para proteger os dois de trás aqui Vamos bater aqui Mano, o cara é o melhor tanque do mundo de sangramento, não é possível cara O melhor tanque do mundo 20% 20% Mais 20% que eu já vi na minha vida Ô lixo Errou Para de atordoar o goly, mano Que saco Inferno Morre O cara tem marcação em área, velho Ah, esse cara é muito brabo esse Wilbur aqui, mano Caralho Caralho Wilbur Não quero nem ver no nível 3 desse boss Grandesíssimo Wilbur Não sei se está morrendo rapaz O boss desse aqui é o Wilbur, não é esse cara aqui É o Wilbur o boss Eu já estou decidido disso Toma lixo E aí Vai para onde, amigão Como assim ele está lutando ainda? Não, 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 não Eu vou ter que matar o Wilbur? Não, fodeu Não, 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 não Vai dar boss matar ele, velho Tenho certeza Ele é o boss de verdade, mano Eu estou falando, velho Esse bicho que não me engana não, velho Essa pô é o boss, mano Sedatado Olha lá, esquivou, filho da puta, mano O cara atordou em área, mano Cala a boca Wilbur Ae, leva de volta esse atordamento aí, lixo Pelo menos uma ação você perde Ok, peguei uma planta Aaaa Yes Os rintens raros são velhos no projeto para expandir a aldeia Eles são consumidos ao construir um construteuros novos nos distritos As plantas são protegidas por chefes Absurdo, isso nunca foi tão difícil de fazer uma obra, velho Eu já tenho esse, esse aqui do Herald eu não tenho Aqui, ó Eu vou levar tudo no guarda-tochic aqui Eu não preciso mais E... do guarda-pá Vamos voltar, obviamente, velho Tem que repetir o que está feito Achei fácil Caralho, muito dinheiro velho, caralho, eu tô rico! Ó, primeiro level 5 que eu tenho aqui, ganhei até um certificadinho, se for o resto. Rastreador. Estou perguntando qual harvester poderia vir. A esquiva subiu aqui, ó, tá 25. Preciosidade, mais 15. Pegou. É, essa grama é altíssima, ó, 220% aqui também. Mas peste, no entanto, pega. 120% na verdade. É, isso aqui vai dar F total. Beleza, o cara que tá furtivo tá na única posição que eu não tenho visão dele. Compreensível, amiguinha. Caralho! Facada, velho. Outra abominação. Cleansada da nossa terra. Caralho! 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 É, ué, se bater em área, não adianta ficar escondido. A regra é clara. Boa! Vamos pegar esse Cavalo! DROID! A morte é paciência. Ela vai esperar. Voleh! Mestrefully executed. Mestrefully executed. Aparece aí, corno. Nossa, o João matou o cavalo na corrida. Muito bravo. Matou o cavalo na corrida. Annihilado. Caramba! Próximo! Caramba! Um ataque singular! Um ataque singular! Caramba! Para de bater na Elézis por favor. Só a Elézis pode dar dano na Elézis. Caramba! Ah, eu adoro esse personagem. Vai tomar no cu! É muito bom, cara. É muito bom, né? É muito bom esse personagem aqui. É muito bom, cara. Super divertido, meu. Impressivo! No Elézis, óbvio, né, velho? Se não for pra jogar no Elézis, eu nem jogo. A escuridão foge diante do sangue. O crítico dela é alto pra caramba, velho. E não xinga ela não, tá? Por favor, respeite. Mais respeito que a minha Elézis aí, por favor. É muito bom! É muito bom! Ah, não aguento bloquear dois ataques aqui. Uff! Ae, esse aqui morreu. Calculado! Plow! Calculado. Calculado. Isso é como uma vida é levada. O que ele faz? Eu não sei o que ele faz. Sei lá. Calculado. O que ele faz? Não aguento. Não aguento. Não aguento. Os instrumentos podem parar. Mas a sinfonia vai em breve continuar. Eu não consigo ver nada. Você se despegue além da realidade. Eu queria que ele jogasse primeiro, mas tudo bem, acabar batendo o cara lá atrás. Vamos dar um tiramba só então. Ela bate em área e depois eu ativo o revídeo do jogo. Ah, o fogo poderoso. O fogo poderoso. O fogo poderoso. Vai de base. Lixo. Aí, desculpa esse negócio aqui, só ele mata a gente. Elri, eu sei que você queria estar jogando com ela, fala aí. Fala aí, dá vontade de jogar drag em cima de tudo. Pode falar, pode falar. Hum, tem um bloqueio de dano restante. Vai lá. Jogo em área, boa, deu crítico justamente do que eu queria. O abismo retorna até os mais velhos. Gays. Mas o que é isso aqui, meu? O que é isso? Crescente da canção chão de bols. A força do que eu vou fazer. Eu vou fazer o que eu vou fazer. Eu vou fazer o que eu vou fazer. Boa tarde, Carnesal. Tudo bem? Tudo bem, Carnesal? Como você está? Eu adoro essa merda. Eu vou tirar o Sagnamento da Mega aqui. Se o suporte morrer, eu vou te dar. Se o suporte morrer, eu vou te dar. As ruínas da guerra podem ser curadas. Mas nunca foi escutado. Uma vitória. Talvez um ponto de mudança. Estava. Você voltou de novo. Dois cegos. Se o inimigo deslizou. Duvido alguém jogar raiva pra Eliezer. Duvido. Dá só um tiro porque ela vai bater em área. Eu acho que o cachorro morre. Joga a explosão pestilenta. não chega. Granada à placa. Boa. O inimigo deslizou como o inimigo deslizou. Boa tarde senhor, tudo bem? Boa tarde. Mais peste. 11 de dano por turno. Avanço. O que eu gravei? O maior que a glória! A compaixão é uma raridade no Fever. Apenas o mesmo precipício do Oblivion. Apenas a Enslot. Apenas a Enslot. Ela está cortando geral, parceiro. Ela está cortando geral. Se ela pegar uma virtude e eu vou embora, eu também. Esse aqui morreu. Por que ela não morre? Isso aqui. Toda vez que ela chega na porta da morte, ela ganha dois bloqueios de dano. Eu não sei se é do flagelante, se é da classe dela especificamente, mas ela funciona assim. Coleta fresca. Eu posso pegar isso? Ok, sabia que curava. Se eu soubesse, eu tinha pegado outro. Última estágio, hein? Vamo lá, vamo lá. Primeiro tirambaço naquele cara ali. Só para aquecer as coisas. Aí, uma curinha nela aqui. A granada da praga pode ser curada, mas nunca curada. Quem pegar, pegou. Ninguém pegou, então tudo bem. Estamos vivos ainda. Um, dois, três, pegaram o sangramento aqui, né? E dois, três, pegaram o sangramento aqui, né? Marcado. Oitenta e cinco de estresse, hein, velho. Oitenta e cinco de estresse, hein, velho. Morto no revida. Vamos tirar aqui a peste da Maggie. Vai durar quatro, que o turno é foda. Esse aqui morreu, né? Então é só trocar aqui de posição aqui de novo. Pra gente poder usar o disco aí muito louco. O grande é a arma que corta em sua própria. Agitar a mistura. Ok. Isso aqui dá perfuração de armadura, né? Não, somente dando conta que é marcado. Ahn... Dá um tiro nesse cara aqui. Tá, agora sei que ele morre pelo menos. Vamos usar o ataque em área. Se pegar é o que eu tô contando muito que pegue, né? Boa. Duas pestes. Revide. Toma. Tá no esquema pra você matar um monte agora, hein, Ledes? É só você jogar, velho. Chegando sua vez aí. Eu quero pelo menos um triple kill, velho. Vai lá. Agora tem que matar todo mundo. Olha a vida de todo mundo. Valeu, falou. É muito bom, velho. Tô louco, gente. Sustinho de leve pra agradecer pela amizade e os parabéns. Fazer que uns três, quatro anos. Faz... Acho que por aí, velho. Obrigado pelo donate, Tanatos. Inclusive, quando eu acabei de perceber, não apareceu o outro GIF de susto, né, velho? Eu tenho que checar essa notificação depois aí. Que era pra aparecer a Banshee. Mas isso aí também assusta, porque é alto pra caralho. Muito obrigado pelo donate, Tanatos. É nóis, mano. Quero saber do boss desse lugar aqui, velho. Aí o cara quebrou. Olha lá. Descobriram a fraqueza do time agora. Atordoaram a Elesis. Aprenderam. Finalmente. Tá todo mundo indo nela, ó. Tá todo mundo indo nela. O Hellen que tá pedindo, né, Hellen? Fala o talo pra subir disparagem batendo com o carinha, por favor. Ah, para de corar, velho. Que isso? Não pode. Não, não fala assim dela, velho. Você já jogou Grand Chase, Hellen? Não fala assim dela. É Elesis. Dez de dano por turno. Pode se esconder, amigão. A praga continua rolando. Sabe o que acontece com a praga? Você cai... Vai lá e já volta. Bota Meu sonho é ter uma elese na minha vida? Com esse cabelo desse tamanho assim? Agora teoricamente é o boss, estamos no limite? Ou nem? Vou trocar de posição aqui Esse aqui não vai voltar não Não, é o boss ainda Eu jurava que ia ser o boss Ah, meu sonho também Estabilidade financeira é um sonho distante de qualquer adulto Não, é o boss ainda Quando chegar nos meus vinte, ela pegou sangue de estresse Não pegou Exaltado Tá exaltado fera? Chega na vida doce e fala assim Uau, com meus vinte e poucos botei na minha casa própria Emprego bom e... Um cargo maravilhoso onde eu trabalho Pfff Ele está se sentindo Ele está se sentindo Com essa mulher não Tinha muito personagem foda dos dois lados Você é louco? Eu adorava o Zero O Zero O Zero era o meu produto preferido do Grand Chase Era muito bom jogar com o Zero Ativar o Re-Video de novo aqui Ativar o Re-Video de novo aqui né É muito triste que fechou o Grand Chase Era divertido Abusivo Que isso H menor Pode não Fora do Grand Chase Que me incomodava Que a galera que cuidava do jogo Não sabia o que elas queriam fazer com a história Era isso mesmo que eu ia fazer minha filha Obrigado Esse aqui está morto já né Não sei o que esse skill faz Mas eu usei isso pra ver É você de novo velho Você rouba o turno do cara? Que porra é essa? Eu nem toquei Ela não quer ser curada Ai que maldita Deve ser isso E lá vamos nós pro boss agora né At last Algum esquema da realidade Os movimentos úteis parecem desgastantes de jornada Uau Super úteis esses negócios aí hein Que que isso mano Logo um tiozinho mano Eu não quero bater no tiozinho velho Vou ativar o revídeo aqui né Qualquer dano que acertar nele tá bom Se acertar peste nele também Nossa melhor ainda É do socão do Grand Chase Eles tinham lá que era muito foda Que era o Jin O Jin era foda velho E dublado pelo Kuririn ainda Nossa era muito foda jogar com o Jin Boa Só ficar acumulando peste nele lá A minha nova é de solar esse boss aí Boa tarde senhor Pode ficar chamando quem você quiser aí velho Não andei até aqui pra nada não velho Nossa Ela ganhou o revídeo por que velho? What? Minha fé desde quando você tem revídeo aqui eu não sei Não tá nem marcando aqui velho What? Ok agora eu buguei Agora eu buguei totalmente Pior que isso aqui eu só posso usar Por que eu tô deixando usar isso aqui? Tiro rastrigante Ah é porque o cara tá na primeira posição É foda Foi imortal Sieg Heart Sieg Heart era foda velho O XI O Gaminéon batendo nela do nada aqui velho O Gaminéon tirou a porta da morte dela Não pode velho Ela tem que tacar a porta da morte Senão ela não ataca Cara do nada tá ativando a revídeo velho Ah o exaltado da revídeo Ah o exaltado da revídeo Ah então é muito bom Gostei de ficar com o exaltado Esse bicho fica invocando ele não faz nada né velho Essa é a função dele Toma lixo Dobra da realidade Fugou o mod é foda A sangramento eu não vou acertar nunca dele Mas como eu tenho um bloqueio restante ainda Eu vou usar o ataque em área Fica livre desse bicho aqui pelo menos Revídeo do João ainda tá rolando né Então tira um passo Dá pra dar revídeo no revídeo? Não Por favor pass de novo Maldito Ia pra 12 Toma lixo E agora o teste verdadeiro Vivaço velho Nunca vi boss ser tão fácil na minha vida Usar o sofrer? Vou usar, vou usar Nossa Mano ela tá debulhando o boss Tá muito bom Ela tá debulhando o boss De todas as formas Se é que ela vai sair viva aqui pra eu usar esse negócio né Mas vou tentar Se eu quiser dar nada Já tá safe de novo velho Já era Se eu quiser dar nada NOOOOOO Ai mano muito bom Elesis é a melhor matadora de bolas que existe, tem como falar. Grand Chase era um jogo tipo Reck and Slash, era meio 2D, acho que eu posso falar que era 2D, né? Basicamente, você tinha que fazer uma série de missões e batendo tudo o que você vê pela frente, soltando skill, é uma loucura, é muito legal. Inclusive, acho que ainda tem o servidor do Grand Chase History lá, velho. O que a galera criou depois e o servidor fechou, né? Só no counter, a gente matou esse boss no counter, basicamente. Falta saber, só que não dá nada de dinheiro, velho. Mas enfim. Medo de feras infernais. A HB não pegou uma Tenia e o João tá preocupado. João, por que você tá preocupado, velho? Desabafa aí, velho. Eu entretenci uma delegacia de expertos de fora, tentando ampliar as depths do seu conhecimento e compartilhar com eles certas técnicas e processos alquímicos que eu encontrei para gerar resultados maravilhosos e terrifícios. Tendo aprendido tudo que eu puder de meus vizitos visitantes, eu os murderi quando eles dormiam. Tendo aprendido tudo que eu acolhava. Um diabo via essas janelas. Só os maldos ou os desesperados vão em procurar ele. Gosto assim aí, conhecimento... funcionando Ah, troca esse estante aí não, véi Se pudesse me dar um reconhecimento na sala do lado da esquerda Seria muito bom Você é novo, comandante de ossos Eu sei que você é amigão, mas você parece bem forte Isso aqui dá um a dois de dano, né? É... bicho tanque, hein? Não foi um pedaço Gosto assim aí Gosto assim Seca. Comprece a avaliação. Dê-los não o quarto É... 7x13? Erradicado. Minha vitória. Talvez o ponto de mudança. Quais as chances do boss estar aqui? Acho que nenhuma. Eu podia evitar esse combate aqui. Nenhuma dele está aqui. Com certeza está nessas aqui de cima. Se ele estiver aqui é muito troll. Então eu vou ignorar essa sala aqui. Me desculpe. Combate inútil no boss e a gente passa longe. Lá vai a Max matar. Ainda bem que não tinha nada. O combate está acertado. Uma estrela que está nascido. Mesmo a ferramenta fria parece feita em evitar a passagem. O caminho está acertado. 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 Nós precisamos apenas a força de seguir. É que está tranquilo de combate por enquanto aqui. Pegamos só um. Já damos bastante. Nossa eu achei que o João estava selecionado. Ainda bem que a Mag desarma bem a armadilha. Vamos ver. Combate. Ok, dois combates aqui. Um no corredor e outro no segundo cômodo. Vamos descobrir agora. É, está ali. O outro era uma batalha lá também. Em Radiance, possamos encontrar a vitória. E aí colecionador. Eu não posso te marcar. Que coisa, hein. Você está em primeiro. Você pode ir lá para o fundo, por favor? A promessa de segurança. Eu não posso te dar certo. Padre um. Engraba um. 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 Ou ele é imune a puxar? Não, ele não é imune Show Poderia ativar revide, mas vamos aproveitar que ele está marcado para dar uns danos por enquanto Que bom Vou tomar um negócio de estresse com o Ifrit, o estresse dele está muito alto Erro Pô, eu perguntei se tirava, a galera falou que tirava, não tira mesmo? Será para que isso? Ah, ele tirou horror? Ah, o boss provavelmente vai usar horror Mano, eu estou triste agora Eu estou triste Eu peguei a cabeça do Solaire, gente Eu peguei a cabeça do Solaire Será que o Solaire vai parar de aparecer no jogo agora? Caralho, bicho Como assim? Só de velha chateada Lua Silva Obrigado pelo follow, já me vindo Estresse e água benta? Você mentiu para mim, Lua Ah De novo esse cara aqui, mano Pelo menos está surpreso Me dá um tempo para pensar Ahn 7 a 14 de dano Vai matar ninguém É... baixem esse aqui Que eu acho que o filho do João mata 10 a 18 Você vai lá no local Lá atrás Nesse que ele é meio do louco Você não usa e pega vampirismo aqui, rapaz Nenhum de vocês, tá? É... amiguinhos Descobriam os que estão mortos Continuação da desluta Descobriam eles todos Em seguida Em seguida Muitos Em seguida Descobriam eles O bizarro é que o colecionador tinha aparecido e eu não estava com o inventário cheio. Eu realmente não estava. Eu vou acampar acho que na última sala ali. Na última sala eu acampo, vamos embora. Aí vai ter o combate e a gente acampa depois do combate. A gente recupera a vida, o estresse, o que a gente vai tomar aqui. Depende do que acontecer. Essa aqui ignora o estado furtivo e desativa. Não pegou em ninguém, bacana. Meio erro, boa. Pelo menos tem um revide aí, garantido. Marca o grandão aqui. Caralho, 16, velho. Agora ele morre. Caralho, 16, velho. Caralho, 16, velho. Agora ele morre. Caralho, 16, velho. O tamanho do monstro não tem o mérito intrínseco. Ainda que a insanguinação inordente seja considerada uma virtude. A inflação desance de morte serão descompensada. Paranóico de raio, 17, velho. A inflação desculpa. A inflação desculpa. A inflação desculpa de conspiracia. Baú de herança não tem mais chave, então só vamo a Mimir Tá aqui Vamos fazer o sentido de bandido Aí, que mais? Reconhecimento não precisa mais, mas dano contra o tamanho 2 O boss com certeza não está mais 2 Vamos reduzir o estresse do Ifrit Só pra ficar um pouquinho longe do... Nossa, não reduziu nada? Beleza, mantenha sua feitiçaria pra você mesmo Compreensível Beleza Beleza, hein, Ifrit Última tentativa de te ajudar E é isso aí, velho O cara não quer aceitar nenhuma ajuda, velho Se morrer, a culpa é do Ifrit, hein Tem que tirar a velocidade de todo mundo, é precisão, na verdade Só dos de trás Tá bom Eu ia bater nesse mesmo Tem nem como reclamar Para de dar estresse nele, velho Foca o outro Igual aqui, todo mundo sem estresse, olha que beleza Foca o outro, cara, olha isso, mano É RNG, né? Fala Top Vamos usar esse aqui Ativar esse revídeo logo Sucesso tão claramente em vista Ou é só um trick da luz Ah, só pelo... Ah, não dá pra usar Vou usar só pelo meme Vamos lá, né, velho Bozinho da massa O necromante E lá vem estresse louco, né É, o bicho vai pegar 200 de estresse facinho nesse lugar aqui Tenho certeza Só se a gente fazer um speedrun aqui para não pegar estresse Tá, não dá pra usar tiro de perto que o bicho tá escondido, né Esse daqui vai aumentar o nosso dano E precisão Que top Todo mundo vai ter furtivo na frente aqui mesmo Não faz isso, mano Ah, ele resistiu 45% de chance o cara resistiu É É, não tem nada que eu posso fazer Se eu trocar ela aqui, muito menos Caralho, velho É o jeito, passar, velho Sinal encorajador Aê, agora sim Colocar com o Ifrit Se deixar, né É, tá difícil sim Eu preciso puxar o cara Só porque tinha dado certinho Tinha tirado o pavio doce com a louca Tenta puxar ele de novo Aê, fica quieto agora, tá? Tá marcada ainda, então Toma, lixo 45 porradão Ele tá indo pra trás, hein Tô sentindo um leve cagaço dele Ah, ele ainda tá marcado, então Flechinha E ele voltou pro fundo Toda vez que eles usam o corte Ele vai a mão pra trás Até o cara ficar no fundo Pelo menos não tem que conseguir invocar mais ninguém, né Ah, ele resistiu de novo Filho da puta Pelo menos tá marcado Pelo menos isso Atirador, espero que seja motivado, hein Tá bom, tá bom, tá bom Dá uma cura no João que tá com menos vida Poderia tentar matar ele, mas Melhor não dar a chance Toma, lixo O que a gente ganhou aí? Planta, top Coisa pro Falcoeira Vamos levar tudo, tudo, tudo Só eu que tava extremamente concentrado e tava um silêncio no chat aqui Caiu, caiu, caiu tudo Ah, tá, achei que tinha caído